Luta com Pedrinho, de pé esquerdo cruzamento, Polozzi, livrou bem o Polozzi, mas errou agora, foi com a mão, não alcançou o Mário Sérgio, o Falcão entra na área, Gilmar, que, e, luz! Cláudio Mineiro, para a área, para a saída de Gilmar, soqueou, de cabeça o Jair para o gol, vira, houve a falta, o árbitro já marcou, Jair não alcançou, Mendonça, E Batista, sua frente, empurrou para o Jorginho, um belo passe, rasteiro forte, Benítez, vira, desmarca, Mário Sérgio tenta a jogada individual, rolou para a esquerda, Cláudio Mineiro, com o efeito! Atenção, Jorge Mendonça, Beira na trave, Clique em lance! Para o Sérgio, para a cobrança de Falca, levantando para a área, subida, era de perto, pessoal! Melhor para o Palmeiras, agora o Cláudio Mineiro, outra vez para o Inter, Falcão pede bola ali pelo Miolo, Cláudio Mineiro, profundo para a subida de Adilson, de cabeça para o Beira, ajeitou para o Jair, rasteiro, gol! Jair! Jair! Esse é o Jair que não conseguiu falar, porque todo mundo abraça Jair! Você viu aí no replay, a jogada bonita do Inter dentro da área do Palmeiras, para a conclusão, muito feliz do Jair, Ele que ultimamente não vinha batendo bem na bola, reparem outra vez, a cabeçada é do Adilson, o recuo é de Bira, o chute é de Jair! Aí o árbitro já colocando o local exato para a formação de barreira do Inter, e o Mário Sérgio catimbando ali perto da bola, o Jorge Mendonça que deu uma bola na trave, está em posição de cobrança! Atenção, vai lá o Mendonça, rasteiro agora, Benítez! Rosemiro, para o Jorginho, para a meia lua, corta a luz, entrou livre, Mococa, gol! Palmeiras! Livre, livre, pela meia esquerda, entrou Mococa, recebendo o passe, mandando para o fundo da rede, um a um! Reparem no replay! Mas o gol do Palmeiras mexeu com a torcida do Inter outra vez, que começa a gritar pelo Inter! É boa jogada de Mococa, Jorginho, bateu em Jorginho, todo mundo falou, entrou o Mendonça, bateu em Benítez, escanteio, que um lance! Tem Adilson ao seu lado, preferiu o Batista, agora Adilson para Batista outra vez! Adilson! Pé esquerdo, Gilmar! João Carlos Aprofundou João Carlos, procurando o Bira entre dois, no peito o Bira, a bomba! Batista, Jair abriu para o lado direito e recebeu outra vez, Bira pede bola, Jair dá nas costas de Polozzi, Bira tenta encobrir o goleiro!